E pôs o dia no mar Olhar teus olhos de promessas passas E te vejo na cura De um jeito que te faça rir Que te faça rir Só por te abraçar Sentir seu cheiro De um caminho Mas te ser os meus eu não sei E eu me falo Tomara Tún group Prata de raiz Para sentir a raiz Só por te abraçar Em todos os dias rayas Se tu larra na kaleta Um coração suspira Sem mão de missão dein o som universal Porque eu te obter Sem aguinho Sem aguinho Se eu preciso de você, ou qualquer flor, ou qualquer sorriso Se eu sou a tua presença, você está feliz, só eu consigo O que eu faço é o meu coração, eu consigo sorrir, toda palavra tu rir, ou qualquer coisa Não sai de nada que me bateu, não tira alegria, não me está vendo Eu consigo sorrir, toda palavra tu rir, ou qualquer coisa Se eu te soltar, eu tô em sombra, eu faço tudo errado, eu consigo Sempre Hoje eu preciso de você, ou qualquer flor, ou qualquer sorriso Hoje eu sou a tua presença, você está feliz, só eu consigo Hoje eu sou a tua presença, você está feliz, só eu consigo Eu sou a tua presença, você está feliz, só eu consigo Eu sou a tua presença, você está feliz, só eu tenho